Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira caçada de batom Queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua correia e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Bora, tá deslessa? Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Pedro do grave A qualidade dos paredões E me ligar falam E me ligar falam É o peito do grave, né vida? Pedro do Grave Pedro do Grave